E agora a gente fala de muita aventura, porque teve aventura na Serra Catarinense, né Marta? É verdade, nesse fim de semana teve corrida entre os vinhedos de uma vinícola de São Joaquim. Pois é, foi a terceira edição do evento que reuniu atletas de várias partes do estado. Foi uma maneira de unir esporte e turismo. O roteiro nas vinícolas da Serra Catarinense já atrai visitantes de várias regiões do país e até do exterior. Difícil não se encantar com esse visual que até parece cena de filme europeu. Um passeio para a família que atrai não apenas os apreciadores da bebida, mas aqueles que buscam um contato maior com a natureza e o ar puro da serra. E que tal juntar tudo isso e colocar um pouquinho de aventura e de adrenalina? Essa é a proposta de uma competição que já acontece há três anos dentro de uma das mais tradicionais vinícolas de São Joaquim. É o circuito dos vinhedos. O objetivo maior é fazer com que as pessoas conheçam a região da Serra Catarinense, São Joaquim região, conhecer a vinícola, que a vinícola tem um aspecto belíssimo. Na verdade, acaba atraindo turistas e visitantes que gostam de vinho, enfim, já estão em um ambiente que se sentem bem, enfim, podem conhecer a nossa vinícola, outras vinícolas também da região. As provas de corridas são de 5 e de 10 quilômetros, com os atletas divididos por categorias. Esse ano foram 400 inscrições. Muitos estão aqui pela primeira vez. E quem não corre pode caminhar, como o seu Edson, um apreciador de vinhos e apaixonado pelas riquezas da região serrana. Nós gostamos de caminhar, gostamos de natureza e principalmente gostamos de vinho. Aqui uniu tudo, então está muito bom. Este ano foram criadas novas modalidades de provas, uma delas exclusiva para pessoas com deficiência, e que logo de cara já atraiu atletas de peso, como a campeã paraolímpica, Adria Santos. Então isso é muito bacana, a gente poder estar sempre passando isso para as pessoas, motivando e mostrando que podemos, se nós podemos, que todas as pessoas com deficiência ou não, elas podem também se superar. A atleta, que representou o Brasil em seis edições das Paralimpíadas, encerrou a carreira em 2013. Desde então, Adria, que mora em Joinville, participa de provas de rua ao lado do guia e marido Rafael. Mesmo participando pela primeira vez da prova em São Joaquim, eles sabem que um dos grandes desafios para todos os competidores é encarar os efeitos da altitude. Afinal, eles estão a 1.260 metros acima do nível do mar. Quem também veio disposto a encarar o desafio e superar os próprios limites foi o Vinícius de Florianópolis. O estudante de 16 anos sofreu uma convulsão logo nos primeiros dias de vida, o que causou uma lesão irreversível no cérebro. Motivo para ficar parado? Não para a família do Vinícius. Na verdade, se a gente não tivesse o esporte, eu acho que seria uma maior dificuldade. O esporte abre muitas portas. Respirar e correr subindo um morro cheio de pedras e desníveis não é mole, não. Por outro lado, vale a pena ressaltar que são esses desníveis e características da topografia da região serrana que asseguram a qualidade dos vinhos de altitude. É o chamado terroir, a combinação de solo, clima e altitude. Na categoria 10 quilômetros, o competidor de Florianópolis, Juan Pablo Salazar, de 37 anos, completou o percurso em 40 minutos e 13 segundos. Eu gostei bastante, achei bastante difícil, para falar a verdade. Eu comecei um pouco rápido e aí eu sofri um pouco no meio da primeira volta, mas aí eu me controlei um pouquinho e vi que eu estava com uma vantagem, então eu mais ou menos tentei controlar o resto da prova. Entre as mulheres, a Flávia, além de Florianópolis, vencemos 10 quilômetros por 50 minutos e 11 segundos de prova. Eu achei a prova difícil, para falar a verdade, também comecei forte como ele, mas assim, controlar um pouquinho, porque a altitude pegou, eu senti também, principalmente na primeira volta, mas daí a segunda eu já conheci um pouco o terreno, então eu já consegui equilibrar um pouquinho mais. Todos os competidores ganharam uma medalha de participação e os vencedores de cada categoria receberam um vinho e uma taça de cristal. Para que não esqueçam o que diz a mitologia grega, o vinho impulsiona a vida.